Olá pessoal, tudo bem? Nós do UAU Ateliê Fotográfico preparamos para vocês duas datas muito especiais para você fazer o seu ensaio fotográfico. Você pode fazer com a sua família, com o seu pet, com o seu amor, com quem você quiser. Lembrando que nós estamos respeitando os protocolos COVID-19, então você pode fazer o seu ensaio de uma maneira segura. Entre em contato conosco que nós vamos ter o prazer de fazer o seu ensaio. Um beijo e Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto